Sem Jesus Tenha o que tiver, faça o que quiser, mas sem Jesus é impossível ser feliz Você pode ter o mundo em suas mãos Você pode ter fama e posição Mas a vida não tem graça, se não tens a luz Existe um vazio do tamanho de Jesus Mas a vida não tem graça, se não tens a luz Existe um vazio do tamanho de Jesus Sem Jesus é impossível paz real Sem Jesus é impossível paz real Tenha o que tiver, faça o que quiser, mas sem Jesus é impossível paz real Você pode ter o mundo em suas mãos Você pode ter fama e posição Mas a vida não tem graça, se não tens a luz Existe um vazio do tamanho de Jesus Mas a vida não tem graça, se não tens a luz Existe um vazio do tamanho de Jesus Sem Jesus é impossível ser feliz Sem Jesus é impossível ser feliz Tenha o que tiver, faça o que quiser, mas sem Jesus é impossível ser feliz Se você pode ter, faça o que quiser, mas sem Jesus é impossível ser feliz Se você pode ter, faça o que quiser, mas sem Jesus é impossível ser feliz